Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui em casa ainda, tô com os twins aqui, eles estão assistindo umas musiquinhas aqui. Eu tô indo pra Orlando com os twins e com o meu marido, porque amanhã eu vou participar de um evento que é um workshop da CB Bloggers e é o primeiro evento internacional deles. Enquanto eu fico no evento, meu marido fica com as crianças. Perguntei lá no Instagram pra vocês se vocês queriam que eu fizesse vlog só do evento, do workshop, que vai ser amanhã, ou se vocês queriam vlog desde aqui, né? A gente saindo de manhã até chegar em Orlando e a grande maioria falou que eu faço de tudo que eu quero, tudo. Então tá bom, tá bom, estou aqui e vou fazer vlog de tudo, tá? E eu tô levando quatro bananas, dois saquinhos de morango, que era tudo que eu tinha na geladeira, dois saquinhos com blueberry, tô levando tangerina aqui, ó, tá vendo? Dois iogurtes desse daqui, ó, que é de proteína, esse pra mim e pro Fábio, é dois, um pra cada um. E esses iogurtes aqui pros twins, quatro desse. Aí vou colocar leite também, um pouquinho de leite. Aí vou levar, gente, porque aí no caminho a gente vai comendo. Às vezes não precisa nem parar e comprar alguma coisa, pode até parar, mas tem coisa saudável pra comer, né? Porque só tem porcaria no caminho, né? Vou dizer já. Oi, gente! Agora são quatro e meia da tarde e a gente parou no primeiro Service Plaza que tem aqui na estrada. Só que não tem muita coisa saudável, né? Já lembro, eu falei pra vocês. Eu vou mostrar aqui, eu tô entrando aqui agora. Meu marido ficou com os twins no carro porque o Rafa tava dormindo. Então a gente não quis acordar. Então olha só, eu acho que eu até já fiz vlog aqui alguma vez na vida. Tem aqui sanduíche, bem lá de cá. E aqui pra cá, ó, tem Burger King aqui, KFC, Pizza Hut e Duck and Donuts. É isso, gente. O que eu recomendo que vocês fazerem é parar em supermercado quando vocês chegarem no destino final. E levar pro hotel algumas coisinhas saudáveis. É isso que a gente sempre faz. Tá? Cheguei no carro aqui. Tá aí, fizemos um flecha. Estão papando? More cookies. More cookies! Sabia que o papai ia dar cookie pra vocês. Ó! Oi, gente! Tuinzinhos aqui, acordados. Agora eu já tô aqui de motorista. Um frentista gato aqui, abastecendo o carro pra mim. Vamos ver o frentista. Então, gente, são 20 para as 6 agora. E aqui ainda estamos. E o GPS aqui tá mostrando que falta uma hora e 38 minutos pra gente chegar. E a gente tá indo super bem. Não fizemos nenhuma pausa com eles, né? Eles ainda não saíram do carro. Desde que a gente saiu de manhã, eles não saíram do carro ainda. Daqui a pouco a gente vai ter que parar. Vamos. 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 Acabamos de chegar aqui no hotel. Ui, o Rafa tá pesado pra eu carregar com uma mão só. Tá, beleza. Gente, já estamos aqui. Vou mostrar o quadro pra vocês. Ele tem duas camas assim, ó. Duas camas de casal. Duas camas de casal. Duas camas de casais. Duas camas de casal. Enfim. Mas é isso, gente. Vou dar uma organizada aqui. Depois a gente se fala, tá bom? Vou levar vocês com a gente lá no Downtown Disney, tá? Tchau. Manda beijo. Tá bem cheio porque é Spring Break agora, né? Skinny's Twins. Beleza. Beleza. Essa música ali no Starbuck. Tô procurando aqui, sabe o quê? Uma coisa que eu vi da outra vez que eu não comprei. e me arrependi que é uma forma de bolo no formato do Mickey. Ela é meio que de silicone. Aí a gente vai fazer um bolo do Mickey. Vamos fazer o macarrão do Mickey também, pelo jeito. Dando um beijo pro papai. Ai, que delícia. Banda um beijo pro Lucas. Ai. Tchau, Lucas. Tchau, Lucas. Tchau, mamãe. Tchau, tchau. Dessa vez a gente vai jantar nesse restaurante aqui do dinossauro. Lá então, vou andar um pouquinho com vocês. Atrás de mim é aquele setor do mar. Aqui no meio, onde eu tô agora, é a parte da selva. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Tô no meio do fogo aqui. Tá todo mundo comendo, né? E a gente tá passeando. Mas, ó, tem os dinossauros aqui atrás. E tem um dinossaurozão. Se é que dá pra falar isso. Bem aqui, ó. Aqui? Trás de mim? A gente vai entrar ali agora. Tessa parte do gelo, ó. Tem um dinossauro ali, ó. Na parede ali. Olha o teto. Gente, esse restaurante é realmente incrível. Vale a pena vocês virem aqui, viu? Que tem uma parte aqui cheia de fogo, ó. No restaurante. Aqui eu tô bem na cauda do dinossauro. Tá vendo aqui, ó, o dinossauro se mexendo, ó. Pronto, já dei a volta no restaurante inteiro com vocês, tá? Agora vocês já conheceram junto comigo. Uau! Pessoal, agora a gente já tá voltando pro hotel, tá? Então, acho que eu vou me despedir de vocês. Vou ficando por aqui. Bom dia, gente. Tudo bem? Já tô aqui. Já não, porque eu tô atrasada, né? São 20 para as 9. O evento começa às 9. Eu tô no hotel, com a graça de Deus. Senão eu já estaria muito mais que atrasada. Mas eu tô descendo pra tomar café da manhã agora. Bem rapidinho. E vou direto pro evento. Tô ansiosa. Vou dar uma parada aqui, ó, pra tomar um café da manhã. Sei lá, um café da manhã de 5 minutos, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo gigante aqui. Não sei se quer pegar um negocinho assim desse tamanho. Não tem desse tamanho. Eu só tenho 10 tamanhos. Então, eu peguei aqui iogurte, que olha o tamanho também. E uma banana. Já vi que eu vou passar um frio do cão, porque o ar-condicionado tá no talo. E eu já tô com frio. Beleza. Vamos lá. A sala é essa daqui. Tem... Tá escrito aqui, ó. Só que não dá pra ler nada. O evento vai ser aqui, nessa sala. Ó. E a gente pegou a primeira fileira lá na frente. Parece que vai ter um almoço também. O almoço acho que vai ser aqui nessas mesas redondas. E... E vamos lá, que eu tô lá na turma do gargarejo. Ah, gente, vamos dar oi? Oi! Olha aqui, a turma do gargarejo do lado esquerdo. É a turma do gargarejo do lado direito. Acabou de chegar aqui, ó. E vai dar um bom dia pra gente. Tudo bom? Prazer. Meu Deus do céu, tu não me escolheu no desafio mesmo. É o que eu não falo. Gente, vamos conversar sobre esse desafio, assim, depois em off? Olha, eu sonhei contigo quatro vezes. Mentira, juro. Quero me matar, né? Não, eu falei, gente, não. É um sinal, né? É, aí. Não, mas depois a gente vai contar com a gente. Foi, gente. Mas assim, off. Prazer, viu? Eu vou fazer um vlog aqui. Prazer, Juliana, dos meus Twins. Ai, que legal. Sim, eu queria ter apresentado um Twins pra você. Meu marido tá lá com a Jem. Sério, Jem, a Jem, você vai hospedei aqui. Ai, que bacana. Pra facilitar, né? Quantos anos? Eu tô ficando dois anos e meio. Eu tô ficando dois anos e meio, né? A gente chegou ontem. A gente foi um maior, a gente desobrigou. A gente chegou ontem. A gente chegou ontem. A gente foi um prazer, hein? Prazer, prazer. Prazer pra mim, eu adorei. Eu moro, eu moro, eu moro, eu moro. Dois anos. Eu falei, vai ter uma hora. Eu vou tocar no meu Twins. Ela mora em Orlando, tem dois anos. Tá se apresentando. Pode apresentar, né? Tô aqui conversando, porque tá tão gostoso. Vamos lá. Então, mas a gente tá aqui botando papo. Já tiram foto, tá tudo de bom. Gente, acabou aqui a primeira parte da palestra. Foi com a Evelyn. E agora a gente vai fazer uma pausa pro almoço. Brutas, doce, gente, ó. Pãozinho, com o lanche. Pãozinho, salada. Tudo bom, né? E uma mesa de cafés e chá ali. Essa é a nossa mesa aqui. Todo mundo já comeu. Mostra a barriga. Aqui, aqui nessa mesa. Já, todo mundo já comeu sobremesa? Eu fui lá pegar os seus que ela comeu tudo. Não deixou nem um pedaço de mim. Tudo bem. Tem algumas mesmas aqui atrás, ó. Aqui atrás de mim tem pessoal. E lá no cantinho estão as meninas. Eu vou chegar lá, mas espero que tá muito longe. Gente, dá tchau pro vlog. Muito bom. Atenção, oi pro vlog. E aí! Quem foi comer o último pedaço de cheesecake? Eu fui lá e não tinha. Aí tá fazendo o outro chá. Tá vendo? Foi a Ana. Olha a cara da Evelyn. Sim, ó aqui. Olha, olha. Tem mais meninas aqui nessa mesa. Muito bom. Tchau pras meninas aqui. Não dá beijos. Chegou o cheesecake aqui, gente. Vou pegar um pedacinho aqui. Olha. Pedação, ó. Vocês estão de olho no meu cheesecake. Que o meu cheesecake rachou no meio. Olha só. Rachou na metade do meu cheesecake. Desoiudo vocês, hein? Só falta aqui eu mostrar pra vocês essa mesa aqui. Aqui. Muito bom. Aliás, eu vou fazer uma aqui também. E agora eu vou comer, tá, gente? Dá licença. O evento vai recomeçar aqui. É uma delícia. Porque agora é a fafela que vai falar. Vamos lá escutar a fafela linda. Gente, mas não é uma fafela. Eu sou a última pessoa. Gente, terminou o evento aqui agora. A gente já vai embora. Eu não queria ir embora porque tá tão gostoso. E ficou um ambiente tão delícia. A gente conversando assim, como amigas. Foi super gostoso, gente. O evento valeu super a pena. Pode vir, pode vir. Oi, vem cá. Fala comigo. Tô gravando o vlog, gente. Se apresenta. Oi, gente. Meu nome é Marta. É isso. É muito lindo. Cara, muito gêmeos. Que inspiração. Eu aqui trocando os contatos. E Juliana Arais. Isso. Eu, aí mesmo. Que legal. Aí eu já vou ver você também. Já sigo também. Gente, sou eu. Vem dar oi pra mais vaquinhas. Pra vocês. As suas vaquinhas. Quem que são meus vaquinhas? Tá aí, demorei pra chegar nesse vlog, hein? Cheguei. Tô indo embora já. Agora acabou. Eu adorei. Obrigada. Eu adorei. Eu adorei tudo. Eu amei. Sabe qual que eu vi? Eu gosto mais seu. Aquele da tipos de vaca. Que você fala da academia. Gente, morri de rir. Foi como eu te conheci. Sério? Eu apaixonei. Ah, então tem tela. Eu vou fazer um coração no coração. Ah, gente. Tá parecendo um pão. Olha, você gostou do shopping? Eu amo. Tá filmando preto. Oh, meu Deus. É pronto. É emoção. Com a mão esquerda. Com o presentinho aqui, ó. Ganhei o presentinho. Ele me sortiu. Ah, gente. Gente, que dizem daqui não ganha nada. Ou seja, só ganha tudo mesmo na minha questão. Eu tava falando isso. Eu tava ali. Eu não vou ser sorteada, não. Que você falou, né? Não fala nada. Então, tá pronto. É isso. Beijo. Beijo. Manda beijo. Beijo, gente. É que aqui é assim. A gente tá gravando rapidinho. A gente tá gravando o blog. A gente tá chamando a gente. Pois é. É todo mundo de bicão aqui. Tá de bicão no nosso vídeo. Querem desfiltrar nosso vídeo, tá? Mas, ó, amei que você participou. Amei de conhecer. Eu que amei, meu Deus do céu. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente vai se ver. E se você for pra Miami, vai ser um prazer. Tiver seu bem em casa. Você me manda mensagem. Você me manda mensagem. Não, é sério. Vê o que você precisar. Obrigada. Eu tô por lá. Eu vou ficar muito feliz de poder ajudar de alguma forma. E, ó, tá registrado. Quando eu chegar e falar que eu não posso ficar na casa dela e mandar ir pro hotel, vou deixar um comentário nesse vídeo, tá, gente? Mas é, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que eu até esqueci de fazer a finalização do vídeo pra vocês. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? De eu ter compartilhado o evento com vocês. Tentei compartilhar o máximo que eu pude, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Se inscrevam no canal pra vocês ficarem acompanhando aí todas as novidades, todos os nossos vídeos semanais. Pra acompanhar nosso dia a dia, todas as nossas redes sociais estão aqui abaixo pra vocês, tá bom? Mas é isso, meus amores. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Aliás, eu comecei o desfraude antes de ontem. Tá dando certo, viu? Depois eu conto pra vocês. Eu vou fazer um vídeo falando só do desfraude, tá? Mas agora, como a gente vai pra rua, né? A gente vai estar na estrada. Eu vou colocar a fralda, né? Porque eu não tô afim de me estressar. Não estou afim. Vai não ser a letra dessa música, não. Mas eu adoro escutar assim. A música linda que eu adoro escutar. Descabelada, master. Mas tudo bem, o cabelo tá liso, só o que importa, né? Não pode tomar chuva, senão vai... Vai rolar. Peraí que tá me trombando aqui com Deus e o mundo. Uma coisa interessante aqui. É que nesse restaurante, como é tudo enfeitado, é tudo que chama atenção. Jesus, as luzes estão apagando. Ai, meu Deus, vai vir o dinossauro aqui agora. O Lucas está dormindo, filha. Não, não, não. Ah, vê se deu um carrinho pro irmão. É? Mas o mano tá dormindo, amor. Que lindo da sua parte. Vem trazer um caminhãozinho pro seu irmão também. Mas o Lucas, neste momento, já é Elvis. Espero que ninguém me veja, né? Eu aqui comendo banana. Não, ela é muito elegante, né? Mas eu queria escovar o dente antes, né? Chega lá. Oi, Evelyn. Uma banana no dente. E aí